Já que tá vindo de derrota, por que não trazer um outro grande nome pra dança, né? Pra tornar a sua próxima rodada relevante, do que pegar um top 15 anônimo pro público médio, tipo um, sei lá, um Nikita Krylov, alguém que não vai tornar uma vitória sua extra especial, não vai contribuir com a sua marca. Que boca, hein? Há três dias fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o Johnny Walker, elogiando a proatividade e o oportunismo do cara que provou que acompanha o dia-a-dia do MMA, pescou uma entrevista do Chris Weidman e fez o que se deve fazer. Tentar otimizar as próprias chances, tentar moldar o próprio destino, não ficar à mercê esperando o empregador UFC tomar todas as decisões. Sempre vou estimular aqui o lutador a estudar o esporte, tentar tomar as rédeas da própria carreira, mas é óbvio que é tentativa e erro, e não é sempre que você vai ser ouvido. Se de 10 tentativas você conseguir uma ou duas do seu jeito, até que tá bom demais. Então da série Quem Não Chora Não Mama, o meio pesado brasileiro fez o certo, né? Mirou num figurão, cara famoso, ex-campeão do mundo, já estrelou muitos pay-per-views com Anderson Silva e companhia limitada. Isso traz cartaz pra sua própria carreira. Mas ele acabou aterrissando exatamente no nome que eu citei há três dias, no Nikita Krylov, um ucraniano menos ranqueado do que ele, né? O 14º, o Johnny Walker é o 11º no ranking e que vem de duas derrotas nas últimas três lutas. E quem é Nikita Krylov? É um rapaz que no começo da carreira tinha o apelido Al Capone, inclusive se vestia, meio constrangedor, igual o mafioso, não tem nenhum link com a Ucrânia, mas enfim. Francamente, pra mim, o Krylov é um lutador apenas mediano. Ele não é um grande especialista em nada, né? Tem o Karate Kiyokushin como base, mas no MMA ele procura muito mais a luta agarrada, tanto que tem mais vitórias por finalização do que por nocaute, mas o curioso é que 70 e tantos por cento das suas derrotas são também por finalização. Ou seja, é um cara que no seu ponto mais forte tem muitos buracos também. Ele tem 26 vitórias e 7 derrotas no MMA, mas o mais curioso é que ele não tem nenhuma vitória por decisão. Ele é aquele típico lutador que vai ou racha. Virar uma luta complicada não tá no seu vocabulário, não é um cara de grande coração, estrategista, que tempera as ações, escolhe os melhores momentos. É um lutador pouco cerebral que se doa demais no primeiro e no segundo round e por isso sofre contra adversários mais experientes. A gente já viu no próprio UFC ele entregando a paçoca várias vezes, tanto na primeira passagem dele lá atrás com o Vince Samprô, Soapalelei, quanto nessa com o Ia Blachowicz e com o Glover Teixeira também. Mas ele é um cara muito forte, fisicamente imponente, principalmente no começo da luta e muita gente o via como uma grande promessa, né? Porque ele chegou no UFC na primeira passagem bem novinho, com 20 e poucos anos. Hoje ele tem 27, então o pessoal achava que ele tinha uma margem grande pra crescimento e virar uma grande coisa. Até agora ele tem 7 vitórias e 5 derrotas no maior evento de MMA do mundo, porém, entretanto, todavia tem características muito parecidas com a do próprio Johnny Walker, que é de ir pro tudo ou nada, 100% risco. Então essa luta provavelmente não sairá do primeiro ou do segundo round. Esse casamento, aliás, não achei dos melhores, porque essa é uma categoria muito envelhecida e um desses dois jovens, que o Johnny Walker também tem 27 anos, vai ficar em maus lençóis, porque o perdedor provavelmente terá que lutar pelo emprego na rodada seguinte. Agora, em relação a nível de competição, o Johnny Walker voltou duas casas. O Nikita Krylov, na minha opinião, é do nível do Misha Circo 9, o cara que o Johnny Walker nocauteou em março. Aliás, o Circo 9 já finalizou o Nikita Krylov, foi no UFC 206. Então eles estão mais ou menos ali na mesma prateleira da estante. E o Corey Anderson está entre a elite da categoria até 93 quilos. Por enquanto, o Johnny Walker bateu e voltou. Por um lado, o Nikita Krylov é uma boa luta de recuperação, é bem vencível, mas por outro lado, também é um risco alto e a recompensa é baixa. Como eu disse, Nikita Krylov não é nenhum popstar. Se serve de alento para o Johnny, ele vai lutar em casa, com a torcida a seu favor. Essa luta divulgada pela ESPN americana está programada para o dia 14 de março, no primeiro Fight Night em solo brasileiro, em 2020, no ginásio Nilsson Nelson, em Brasília. Para esse mesmo card, também já foi divulgado Amanda Ribas vs Paige Vanzant e cara de sapato contra Brad Tavares. Para embalar, Johnny é tecnicamente superior em pé, vem de um campo focado no wrestling na Rússia, faixa marrom jiu-jitsu, acho ele favorito aí, talvez 60 a 40. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre esse casamento? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. E hoje é dia de rodada dupla no sexto round, também falei sobre um dos casamentos mais malucos de todos os tempos, os excêntricos Michel Pereira, paraense voador, e Diego, o pesadelo sante, se encontram. Vocês conferem essa resenha clicando no vídeo aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, rumo a 150 mil inscritos e até a próxima.